Boas-vindas à Introdução a Alexandre. Após conquistar o Egito em 331 a.C., Alexandre o Grande decidiu construir uma nova cidade, que, como era de costume, batizou com seu próprio nome. Após a sua morte, a cidade de Alexandria logo se tornou a capital do reino ptolemaico e a cidade mais importante do mundo grego. A cidade foi construída entre o Mar Mediterrâneo e o Lago Mareotes, o que levou Alexandria a se tornar um centro cultural e comercial crucial. Para onde quer que alguém olhasse, havia edificações suntuosas, os palácios reais, os inúmeros templos, o ginásio, os luxuosos jardins públicos e grandes avenidas. Com sua beleza incomparável e localização geográfica vantajosa, Alexandria atraía estrangeiros, intelectuais e comerciantes. Uma das cidades mais cosmopolitas do mundo antigo, Alexandria superou até mesmo Atenas, como a cidade grega mais importante da história. Os obeliscos egípcios eram muito apreciados por arquitetos romanos. Enquanto a estética romana favorecia o uso de um único monumento, obeliscos egípcios eram construídos em pares e geralmente localizavam-se na entrada de templos. Vários obeliscos do Egito Antigo ainda existem hoje em dia, embora muitos estejam espalhados pelo mundo em locais como Paris, Roma, Nova York e Londres. Tudo isso mostra que Alexandria foi influenciada significativamente pelo passado rico do Egito. Alexandria tinha muitas ruas principais. A mais famosa era a Rua do Canópico. Era ladeada por prédios, casas e templos suntuosos e tinha em torno de oito quilômetros de comprimento. Esta rua era uma das entradas de mercadorias mais importantes de Alexandria e frequentemente sediava procissões e festivais. A largura da rua, 30 metros, era curiosamente grande até para os padrões gregos. Isso se deve, provavelmente, porque a Rua do Canópico foi construída em um curto período, baseada em planejamento urbano, ao invés de ser lentamente construída, como era comum na época. A Rua do Canópico A Rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais, contornava o ginásio e então saía da cidade a leste, atravessando portões enormes até Canopo. Essa estrutura era conhecida como Porta Canópica. A Rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais. A Rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais. A Rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais.